Olá, galera! Vamos, então, para a aula de arte, né? Não deu para nós fazermos a nossa videoconferência, porque eu estava com problemas na internet. Então, a professora vai deixar aqui gravado para vocês, tá? Então, nessa sessão Lápis na Mão, nós estamos conversando aqui em arte sobre sons, né? Que estão no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, nessa primeira atividade de Lápis na Mão, está pedindo para fazer um passeio pela escola, prestando atenção nos sons de cada ambiente, certo? Como nós não estamos, né, presencialmente todos os dias na escola, então, o que vocês podem fazer que eu vou pedir para fazer como sugestão para realizar essa atividade? Vocês vão pegar um celular, se vocês tiverem, tá? De vocês, ou pedir emprestado para o pai, para a mãe, para o irmão, enfim. Vocês vão pegar um celular, vai colocar lá no modo de gravar e vai sair pela sua casa, passando pelos cômodos da sua casa, captando, através do celular, o som que tem naquele ambiente. Então, você vai passando pela sala, ninguém precisa parar do que está fazendo. Então, quem tiver com televisão ligada, pode ficar, se tiver conversando, pode conversar, tá? Não precisa ficar em silêncio, não é essa a nossa intenção, tá? É de ouvir barulhos mesmo. Vai lá fora, quem tem um quintal, passeia lá no quintal, tá bom? Vai lá perto do portão, certo? Não saiam para a rua, só ali no quintal. Então, o que vocês vão fazer? Então, com esse gravador, né, com o celular gravando, vocês vão passando por esses ambientes. Terminou? Volta, senta lá na sua mesa de estudo, pega a apostila lá do livro didático, página 7, em arte. E aí, você vai ouvir o que você gravou, tá? Depois que você ouviu o que você gravou, você vai criar um mapa sonoro da sua casa. Então, como é que eu vou fazer isso, professora? Você vai desenhar um mapa mesmo, como se fosse um mapa do tesouro, colocando os pontos. Então, eu passei pela sala, por exemplo. Eu passei pela sala e eu ouvi barulho de televisão. Então, daí vocês vão fazer uma televisão aqui. Daí eu fui para o quarto, não escutei barulho de nada. Então, eu passei por um quarto, dois quartos, enfim, como os cômodos da casa de vocês. Tá? Banheiro. Passei na cozinha, escutei barulho de copo, de louça. Então, vai desenhar aqui a louça, tá? Passei pela... Fui lá fora, né? No quintal, escutei barulho de carro, porque minha rua estava movimentada. Então, desenho os carros aqui, né? Na parte do quintal. Ah, também ouviu passarinhos cantar. Então, desenho os passarinhos, tá? Então, vocês vão fazendo um mapa dos barulhos e do silêncio que você passou, tá? Então, passei ali pelo meu quarto. Por exemplo, não tinha barulho nenhum. Então, eu só vou desenhar aqui o meu quarto e não colocar nenhum barulho, tá? Passei pela sala. Tinha o barulho da TV? Então, eu desenho a sala e coloco aqui a televisão ligada. Passei pela cozinha e tem alguém conversando? Coloco aqui duas pessoas conversando. Entenderam? Então, vocês vão criar esse mapa dessa maneira, tá? E aí, vocês vão para a página oito. Na página oito, vocês vão responder essas perguntas aqui. A número um. De acordo com o seu passeio aí que você fez no seu ambiente, quais são... Quais os sons que você mais gostou de ouvir? Então, você vai colocar quais os sons lá que você conseguiu ouvir, que você mais gostou, tá? Número dois. Qual foi o lugar mais barulhento que você visitou? Pensa nesse lugar e quais eram os sons mais fortes nesse lugar. Então, você vai colocar o lugar e era o barulho do quê? Por que que estava tão alto, tá? Tão barulhento. Agora, você vai pensar na escola. Na escola, há algum som que incomoda você? Se sim, que som é esse e qual a sensação que ele te causa, tá? Número quatro. Qual foi o lugar mais quieto, mais silencioso que você já visitou? Nesse lugar, você conseguiu escutar o quê? Então, você vai escrever aqui, certo? E aí, tem uma curiosidade aqui, ó. Nós podemos medir a intensidade dos sons à nossa volta com um aparelho chamado decibelímetro. Se esse aparelho marcar números acima de 80 dB, significa que esses sons podem prejudicar a nossa audição. E é esse aqui, ó, que é o aparelhinho usado aqui, é um microfone, e aí vai medir a intensidade do som, tá? E aí, é essa nossa aula de arte que seria dada hoje, né, na terça-feira, tá? Dia 10, certo? Então, façam lá com atenção. Beijinhos!